Sempre há espaço para o jantar. As necessidades do corpo são inimigas do intelecto. É, tem um gosto meio roxo. Permita-me confirmar essa afirmação. Lulu, você é mais estranha que torta de cogumelos. Torta de cogumelos? Deve ser uma delícia! Nada que uma risadinha não resolva! Ah, você é mesmo um docinho. Sangue de dragão, coração de Demacia. Confesso que tenho um fraco por ambos. Cada vida é uma joia rara. Que deve ser saboreada. Quem vai ser a janta? Você mesmo, meu amigo mal passado. Encontrarei bondade em você, Rei do Rio. Esperança não enche a barriga, criança. De demônio à Filha das Estrelas, declaro nossa aliança. Ah, Tan. Talvez você ainda tenha salvação. Poderia me acompanhar, Filha das Estrelas? Eu ajudo todos que buscam meu auxílio. Estou aqui para ajudar. Venha, Filha das Estrelas. Preciso de assistência. Estou aqui para ajudar. Cuidado para não escorregar na casca de banana. Este mundo tem tanto potencial. Vou te comer, vou te comer. Irmão, você é tão confiável quanto o churrasco vendido em crematório. Você é tão modesta quanto uma cortesã recentemente paga. Escondendo-se na fumaça, dama, você é tão astuta quanto um monte de lesmas. Você acha que isto é uma loja de porcelanas? Devo dizer que você é tão divertido quanto uma goteira. Suponho que precisarei descongelar-lhe primeiro. É frequente confundir em idiotice com inocência. Garota, você tem tanta visão quanto uma toupeira vendada. Um imperador tão humilde quanto é amado. Filho, você tem um castelinho de areia. Você é o imperador. De purê de batatas e molho. Seu império? Eu olho o seu trabalho e me desespero. Se seu coração é de ouro e seu corpo é de aço, porque só há latão entre suas orelhas. Forte igual um touro. Esperto igual um burro. Meu bigode comerá o seu. Você é tão elegante quanto um banheiro de hospício. Eu, pessoalmente, tenho fome de coisas menos literais. Você é tão sutil quanto uma coquilha de ouro. Garota, você é mais maluca do que um rato à luz da lua. Ao menos o rumor de sua vaidade não é superestimado. Sua dicção é tão exemplar quanto o seu intelecto. Sua jovem rebeldia é tão tediosa quanto o seu penteado. Sua jovem ignorância é, infelizmente, sua melhor qualidade. Um duelo é uma luta entre dois imbecis, sendo você a maior deles. Sua tentativa de monstruosidade tem tanto sucesso quanto sua ditadura. Seu diálogo faz tanto sentido quanto um peixe de lingerie. Seus gostos são tão elegantes quanto uma latrina quebrada. Garota, você é tão atraente quanto um bolo na chuva. Tem algo que passa por dentro do seu elmo de ouro? Rapaz, falta óleo nesta lamparina. Mais burro que uma caixa de martelos. Garota, se cérebro fosse dinamite, você seria um estalinho. Boas ideias fluem de você, assim como o pudim de uma arpia. Um tolo e seu grande amor se separam facilmente. A enormidade do chapéu não esconde o vácuo abaixo dele. As marés lhe chamam de sashimi. Você é igual a uma mansão sem teto. Impressionantemente inútil. Aprecio que sua mente não seja maculada pelas complicações da razão. Você lê as palavras e acha que as entende. Você é tão esperta quanto é sutil. Seus gostos são tão sofisticados quanto seu guarda-roupa. Você é tão amável quanto um rato numa loja para noivas. A sorte de um apostador só é previsível quando ele trapaceia. Uma boxeadora que pensa com os punhos deve inevitavelmente bater com o rosto. A mente de um escravo não vem de graça, mas a sua não valeu o desconto. Você é tão rápido quanto uma tartaruga no melaço. Quer dizer que sair por aí em trajes brilhantes parecia uma boa ideia? Você é o ninja mais inteligente do mundo.